Deixa eu te perguntar uma parada, tu acha que um produto pode ser uma marca? Pode. Pode, mas normalmente não, né? Normalmente uma marca tem mais de um produto. Cara, é porque se o meu produto é a minha marca, eu não consigo fazer a extensão do meu ticket médio tão fácil, por exemplo. Não tem esteira, né, mano? Tipo, não tem... Por exemplo... Por exemplo, Netflix é um produto e uma marca. Sim. Entendeu? Mas ali, qual que é o grande lance? Tem a recorrência, faz sentido o produto ser amargo. Exato, é isso que eu ia falar. Porque, tipo, a Flaurit lá do Rafa Brown, que faz parte da família, ele vende o coletor menstrual. Tá. Só que demora cinco... Assim, a pessoa nunca compra de novo. Porque não estraga, tá ligado? Tipo, em tese ele fala que dura cinco anos o produto. Tá. Então, se teu produto não... A pessoa não vai comprar de novo o mesmo produto, meia que comprar uma vez só, aí é difícil construir uma marca e tal. Mas não significa que não é uma marca, não é esse o ponto. Essa foi só uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Até é engraçado tocar naquele assunto da experiência do cliente. A gente tava até falando no último podcast do Thiago Reis e do João Pedro. A gente tava se perguntando, tipo, tá, mas o que que... Porque em tese parece que tudo entra no marketing, né? A experiência do cliente é marketing? Tudo entra no marketing. Tu acha que é? Cara, pra mim é a base do marketing. É praça, produto, promoção... Então, no fim, a empresa inteira é o marketing, né? Cara... Porque se a experiência entra, o produto vai acabar entrando, tipo, tá ligado? É. O marketing é amplo, velho. Tipo, o marketing é amplo pra caramba. A galera acha que marketing é, tipo, funil, lead, tráfego e copy. Sim. Mano, marketing é o preço que você dá pro seu produto. Marketing é a entrega que você gera, a experiência que você gera. Marketing é a praça, seu público. Marketing, cara, marketing é mercado. Marketing mercadológico, por exemplo. É um termo que, porra, a gente não escuta falar. E, cara, é uma parada poderosa. Na faculdade de administração, talvez... Parada sinistra, mano. Parada sinistra. Então, tipo assim, sim, eu considero marketing, mano. Amplo pra caramba. Tipo, grande. Muito saudável. Estação embeleçada. Tu senti, pystando. Também tinha...